Passo a chamar o conjunto dos itens de 29 a 56, exceto os itens 31 e 33, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme o artigo 12 da norma organizacional 18, realizada pela resolução normativa 468 de 2011. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação e o voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 29 de fevereiro de 2012. Bom, indago-se algum diretor que gostaria de retirar ou fazer destaque de algum outro processo, procuradoria, as pessoas que estão acompanhando a nossa reunião. Não? Nesse caso, não submeto à votação todos os demais processos, fora os dois que já forem excluídos, do nosso bloco aí. Voto por aprovar os encaminhamentos dos respectivos relatores dos processos constantes do bloco. Também voto pela aprovação. Também reafirmo os votos que eu sou relator dos processos e voto com os relatores nos demais processos. Também reafirmo meus votos e voto com o relator nos demais casos. Eu acompanho todos os relatores em cada um dos processos colocados nesse bloco. Então, estão aprovados todos os votos conforme propostos e colocados na nossa página na internet, por cada um dos relatores. Obrigado. Obrigado.